Música Aqui eu já era adolescente e a gente já consegue ver nessa foto a casa que foi construída em frente, que ainda hoje permanece. Ali era um terreno baldio onde a gente jogava futebol. A meninada jogava bola aqui, eu e os meus amigos. Era um bando de moleque. Na verdade é isso. Era aquela casa, depois esta e mais uma vida na frente. Então aqui era a minha casa. Eu nasci na maternidade de Campinas e assim que eu nasci eu vim pra essa casa. Na rua que era de terra ainda, morávamos eu, a minha mãe, o meu pai e minha irmã. Esse aqui era o quarto dos meus pais. Provavelmente eu fui concebido. E meu pai trabalhava no mercado. Depois eu fui, com sete anos eu já fui trabalhar no mercado ajudando. Era uma loja de utensílios domésticos. Vendíamos tudo, garfo, faca, escumadeira, xícara, copo. Trabalhava como balconista lá no mercado. E até me formar eu fiquei lá como balconista. A janela principal era aqui. A gente tinha a visão do quintal. Com muitas árvores frutifras. A questão é de quem? Que sessão de anos. Sessão de anos. Uma coisa assim. Mais cara. A resposta é completa. Completo. Eu fui ver com o pé de olho. Eu falei, ah, vai descansar um pouco. Merece, né? Ah, ótimo. Muito bom. Eu lembro direitinho, né? Quando eu estava indo no terceiro ano, a gente passava visita nas enfermarias. E muitas vezes os professores falavam pra gente, isso é paciente com câncer, não tem muito o que fazer. Então, isso passou a ser um desafio pra mim. Quando eu comecei a estudar patologia, eu coloquei na minha cabeça que eu queria estudar câncer. Estou no Rio de Janeiro pra prestar o título de especialista que eu tirei em novembro de 79. Eu fui o primeiro oncologista clínico da cidade de Campinas. Eu me aventurei aí, arrisquei. Fui seguido por vários colegas aí. Hoje somos um grupo muito grande. Mas eu tenho essa satisfação de ter iniciado isso na cidade de Campinas. Depois, junto com a Alice, construímos essa clínica. Meu sonho é, depois de aposentar, de pendurar o estetoscópio, ver que o esforço valeu a pena. É isso. Tchau, tchau. Amém.